Peixão, socorro, meu coração, puxando onde vem É escura, ilusão 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 Esquecerei esta cultura e ilusão E eu sorri, sem alma pra aguentar Sobrei que esta dor em mim no pão Tanta ou tanta paixão, socorra o coração Sobrei que esta dor em mim no pão Esquecerei esta cultura e ilusão 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 Subir-me desgastada, em mim o morredor Eu não amo a paixão, se come o coração Pois chora, foco e creio, mais cura e liberão Deixa com cura, 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 cura Deixa com cura, 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 cura